Meus amados, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um vídeo das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor presidente é o pastor Virgínio de Cavalho Neto, o meu pastor vice-presidente é o pastor Almésio Alves e o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo. Estamos de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa lição. Hoje iremos comentar a lição de número 9. Estamos já nos aproximando do final desse terceiro trimestre de 2018 e estamos felizes porque estamos realizando esse trabalho maravilhoso de comentar as lições bíblicas da Escola Dominical que tem sido uma bênção comentarmos essa revista que aborda o livro de Levítico que tem como tema central Santidade. Na lição passada, a lição de número 8, nós estudamos sobre a sobriedade na obra de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 9, cujo tema é Jesus, o Holocausto Perfeito. Então, já entendemos aqui que o foco central desta lição é Jesus, o Holocausto Perfeito que ele ofereceu como sumo sacerdote superior a Arão, oferecendo apenas um único e perfeito sacrifício que foi o suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Bem sabemos que na antiga aliança, os sacrifícios contínuos que eram oferecidos pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote uma vez ao ano, não era o suficiente para perdoar o pecado da nação israelita, mas já apontava para um sacrifício substituto, que seria um sacrifício perfeito e único, que iria acabar com aquele sistema de sacrifício da antiga aliança. Claro que os israelitas nem imaginavam que todo aquele simbolismo, todos aqueles rituais que eles estavam ali realizando, estavam apontando para Cristo. Mais à frente, vamos entender que alguns homens, profetas, eles tinham essa noção, e vamos entender por que eles tinham essa noção, e baseado no que está escrito em algumas passagens da Bíblia, vamos esclarecer que alguns homens, alguns profetas, eles tinham essa visão de que o sacrifício apontava para um sacrifício perfeito, que iria se manifestar mais à frente. Mas antes de entrarmos profundamente no tema central dessa lição, que é Jesus, o holocausto perfeito, eu gostaria de te convidar, você neste momento, a clicar no botão que está abaixo desse vídeo, que tem escrito, inscrever-se. Clica nesse botão, ao lado tem um sininho, clica no sininho e ativa a opção de receber notificações, fazendo isso todas as vezes que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, você vai ser notificado pelo YouTube em primeira mão. Segundo pedido é deixar um joinha, porque quando você dá um joinha aqui no vídeo, o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo relevante, está agregando valor à vida das pessoas, e com isso ele vai dar uma exposição maior ao nosso vídeo e vai ajudar no crescimento do canal. E o terceiro pedido é, deixa um comentário por baixo, dizendo o que você achou da lição, para que dessa forma o YouTube também ele possa entender isso como uma interação e dar uma exposição maior ao nosso vídeo. Isso vai nos ajudar bastante. E desejar, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, Estou muito alegre porque a nossa primeira meta, que era de atingir 5 mil inscritos, nós já batemos essa meta, já estamos com 5.072 inscritos para a glória de Deus. O canal está crescendo de uma forma extraordinária, isso nos deixa muito felizes, muito contentes, que significa que o nosso trabalho, ele está ajudando as pessoas e com isso estamos colhendo os frutos desse trabalho maravilhoso, que é alcançando um público maior a cada semana através do nosso ensinamento. Então, muito obrigado mais uma vez, você que se inscreveu no nosso canal, que tem dado joinha, tem comentado os nossos vídeos, e isso nos deixa bastante motivados a continuarmos dando uma continuidade a esse trabalho maravilhoso. Vamos lá. O tema da lição é Jesus, o holocausto perfeito. O texto ao livro diz, na qual vontade tem sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo de número 10. A verdade prática diz, A leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 9. Vamos dar início a essa aula. E aqui na introdução, tem algo muito importante para comentarmos, que diz o seguinte, Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente, como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma, para redimir o pecador. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no calvário. Quando nós lemos essa introdução, que diz que eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente, como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesmo. Na verdade, eles não tinham essa noção que aquilo que eles estavam fazendo ali, aquele sacrifício, estava apontando para o calvário, para Cristo. Mais à frente, alguns vão entender, alguns profetas vão entender que, de fato, existia um simbolismo por trás daquele sacrifício, de todo aquele ritual que eles estavam realizando, a utilização do cordeiro para o holocausto, o sacrifício para a remissão de pecado, que estava, na verdade, apontando para um sacrifício substituto, que seria um único sacrifício feito uma única vez, no entanto, seria um sacrifício eterno. E iria finalizar com todo o sistema de sacrifício da antiga aliança. E por que o único sacrifício iria resolver aquele problema? Porque esse sacrifício que eles ofereciam eram sacrifícios, primeiramente, realizados por homens imperfeitos, e a oferta que eles ofereciam também era imperfeita. Aí você pode até me perguntar, mas Moisés, a Bíblia não deixa claro que Deus, lá no livro de Levítico, ele deixa claro, no capítulo 1, que os animais que fossem ser sacrificados ou oferecidos em holocausto não podiam ter defeito? Em outras palavras, o animal tinha que ser perfeito. No entanto, nós bem sabemos que o sangue de touro, o sangue de cordeiro, o sangue de bode, eles não tinha eficácia para perdoar pecado. Por isso que a oferta era imperfeita. Não era a oferta que Deus, verdadeiramente, Ele estava exigindo da humanidade. Lógico que, quando nós falamos de expiação, expiação quer dizer o quê? Que alguém vai pagar uma dívida ou vai solucionar um problema causado por outra pessoa. Veja bem o significado da palavra propiciação. Por quê? Porque no livro de 1 João, Lá, bem perto de Apocalipse, 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 2 diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja só, duas pessoas, duas partes, que vão tentar apaziguar uma terceira pessoa que foi ofendida. Uma dessas partes é o homem. Foi ele quem ofendeu a Deus quando Ele transgrediu os seus mandamentos, os seus preceitos, que não comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A segunda parte é Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Cristo que é o responsável por fazer essa mediação, e nós vamos ver mais à frente, e vamos citar os versículos, onde Cristo, Ele veio para fazer essa mediação, ou seja, a propiciação, que é, no caso, nos reconciliarmos com Deus, tendo em vista que nós tínhamos ofendido a Deus. E, agora, a humanidade precisava se reconciliar com Deus. E essa reconciliação seria uma reconciliação definitiva através do sacrifício de uma pessoa, No entanto, essa pessoa tinha que ser perfeita, sem pecado, sem mancha, porque seria o substituto dos sacrifícios dos cordeiros, que eram sacrificados diariamente, e uma vez por ano, pelo pecado de toda a nação, sendo oferecido pelo sumo sacerdote. Jesus, Ele era esse cordeiro, na verdade, Ele é o cordeiro, Ele foi e continua sendo o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E mais à frente, vamos ver quando João, Ele faz esta revelação, vamos ver outras passagens no livro de Hebreus, onde fica muito bem claro que Jesus, Ele foi o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Em outras palavras, fazer a reconciliação entre o homem e Deus, apaziguar aquilo que o homem tinha feito e que tinha desagradado ao Senhor. Então, nós entendemos aqui que Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, um mediador para nos reconciliarmos a Deus. Vamos para o primeiro tópico que tem como tema o holocausto, o holocausto, o sacrifício mais antigo. Nós entendemos aqui, biblicamente, que o primeiro sacrifício que foi oferecido e está registrado na Bíblia é o sacrifício que foi realizado por Caim e Abel. Só que, em outras lições, eu expliquei para você que com quem Caim e Abel eles aprenderam a oferecer sacrifícios a Deus. Quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, ele continuou oferecendo sacrifícios a Deus. Só que agora não estava mais na presença, agora ele estava diante da presença, ele estava um pouco mais distanciado, ele saiu do lugar santíssimo e foi expulso para o lugar santo, fora da presença, que no caso agora ele estava fora do jardim. E, mais à frente, os seus filhos, vendo seu pai Adão, juntamente com a sua mãe Eva, Adão, ele oferecia sacrifício, ele ensinou aos seus filhos a importância de oferecer sacrifícios a Deus em forma de gratidão. Caim e Abel passam a oferecer sacrifícios a Deus baseado no ensinamento de seu pai Adão. A Bíblia não vai dizer isso, mas nós podemos interpretar dessa forma, porque realmente é o que nos dá a entender. Porque os filhos, ele cresce aprendendo como pai e se espelhando nas ações dos seus pais. Só que, a Bíblia vai registrar o primeiro sacrifício como o de Caim e Abel. Mais à frente, vamos ver os patriarcas oferecendo sacrifícios, como no caso de Noé, quando ele sai da arca, ele oferece a Deus um sacrifício, ele levanta um altar e oferece um holocausto ao Senhor. É por isso que aqui no primeiro tópico está dizendo que o holocausto era a primeira e a mais importante e o holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Porque ele iniciou lá com Caim e Abel e depois foi dando continuidade em ensinamentos de pais para filhos até que chegou em Noé e de Noé foi para Abraão, para Isaac, para Jacó e assim sucessivamente até que depois veio para a lei onde Deus agora começa a dar ordenanças bem detalhadas de como seria feito o sacrifício. Só que eu quero deixar aqui uma coisa bem clara para você aluno e professor que esses sacrifícios que eram oferecidos pelos homens e que mais à frente passou a fazer parte da lei de Moisés não foi um sacrifício que era do agrado de Deus. Não foi Deus que foi lá e pediu para eles sacrificarem, oferecerem. tanto é que aqui na lição nós vamos ver nós vamos ver que quando fala sobre a origem a origem do do holocausto se você tem a lição de um professor aqui ele vai te dar nesse subsídio ele vai te dar o significado da origem dos sacrifícios aqui nesse dicionário em Clif esse subsídio foi tirado aqui do dicionário onde tem sacrifício origem dos sacrifícios que está na página de 1523 olha só o que diz eu vou ler aqui está a mesma coisa que no dicionário foi tirado daqui e aplicado para a lição em relação a origem dos sacrifícios existem duas opiniões primeiro que eles têm sua origem nos homens e que Israel apenas reorganizou e adaptou os costumes de outras religiões que no caso religiões pagãs quando inaugurou seu sistema sacrificial e segundo que os sacrifícios foram instituídos por Adão e seus descendentes em resposta a uma revelação de Deus que é exatamente o que eu estou mostrando para você que Adão ele já sacrificava os judeus acreditam que ele já sacrificava lá dentro do jardim do Éden eu acredito também dessa forma mas poucas pessoas vão ensinar desta forma porque não está registrado nas escrituras e tem muitas pessoas que ainda são neófitos na fé se você fala alguma coisa que ensinar a bíblia não está revelando detalhadamente da forma como você está explicando as pessoas vão se escandalizar vão dizer que você está interpretando a bíblia errada mas eu acredito dessa forma o dicionário o enclife ele dá essa explicação aqui no subsídio também está dando essa explicação mas vamos parar ainda no primeiro tópico a definição de holocausto aqui diz o seguinte o termo holocausto provém do vocábulo hebraico holar que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima é uma referência tanto a fumaça da oferta queimada que subia como a essência dessa mesma oferta que se elevava as narinas do senhor como cheiro agradável então nós entendemos aqui que significa ascender ou ir para cima holocausto tem o significado de queimar totalmente ou seja aquela oferta tinha que ser queimada totalmente para que o cheiro suave daquela oferta ela subisse até as narinas de Deus e isso alegrasse e agradasse o todo poderoso bem sabemos que Deus nunca pediu isso e está registrado no livro do profeta Isaías capítulo de número Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículo 11 12 olha só o que Deus fala de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios diz o senhor já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais médios e não fogo com o sangue de bezerros nem de cordeiro nem de bode quando vim para compareceres perante em mim quem requereu isso de vossas mãos que viesse pisar os meus atos não tragais mais ofertas de balde o incenso é para mim a abominação e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade nem mesmo o ajuntamento solene em outras palavras Deus nunca pediu holocaustos sacrifícios de bodes de bezerros de cordeiro de rolinha nada Deus nunca pediu nem se agradava desse sacrifício mas o que Deus está dizendo aqui é que Deus queria era uma aproximação uma comunhão verdadeira do homem para com o Senhor que ele se arrependesse dos seus erros dos seus pecados que eles abandonassem as práticas da iniquidade e se aproximassem do Senhor com o coração quebrantado e contrito era isso que Deus estava exigindo do seu povo ele está dizendo que estava cansado dos seus holocaustos do derramamento de sangue porque eles achavam que através era isso que eles achavam que através dos holocaustos através do derramamento de sangue ele estava matando a fome e a sede do Todo Poderoso quando na verdade Deus chega para eles e diz olha se eu tivesse fome eu iria e pegaria porque eu criei todas as coisas eu criei todos os animais então eu não precisaria não precisaria que vocês viessem sacrificar um animal que já é meu porque eu sou o Criador então Deus ele nunca se agradou conforme nós lemos aqui no livro de Isaías 1 capítulo 1 versículo 11 e 12 o único sacrifício que o Todo Poderoso se agrada é o sacrifício de louvores em Hebreus capítulo 13 versículo de número 15 olha só o que Deus ainda fala acerca desse sacrifício que eles ofereciam no livro de Salmo de número 50 verso de número 8 em diante não te reprenderei pelos teus sacrifícios o holocausto de contínuo perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais porque meu é todo animal da selva e as animarias sobre milhares de montanhas conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo se eu tivesse fome não te diria pois meu é o mundo e a sua plenitude comerei eu carne de toro ou beberei sangue de bode oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao altíssimo os teus votos era isso que Deus queria sacrifício de louvor mas como Deus sabia que o ser humano é terrível iria imitar os costumes os maus costumes das outras nações das religiões pagãs e eles iriam oferecer todo e qualquer tipo de animal sacrificar o senhor mesmo sem Deus pedir Deus agora vai e institui uma forma de sacrifício e o tipo de animal que eles tinham que oferecer não era que Deus se agradava e queria é tanto que ele diz aqui na sua palavra e mais à frente eu vou mostrar para você que ele não se agradava de nenhum desse tipo de sacrifício mais uma vez vamos trazer mais referência mostrando em detalhes que Deus ele não se agradava com esse tipo de sacrifício mas para que o homem não se aprofundasse ainda mais no lamaçal do pecado oferecendo qualquer tipo de sacrifício e trazendo sobre si condenação Deus ele deu um modelo um padrão de sacrifício que eles tinham que seguir e oferecer mas aquilo ali tudo era transitório estava apenas apontando para um sacrifício único verdadeiro que iria se manifestar mais à frente só que eles faziam isso sem saber eles não sabiam não tinham noção existia toda uma simbologia uma tipologia por trás daquele sacrifício de todos os rituais no entanto eles não tinham noção mas à frente os profetas eles vão mostrar que eles sabiam verdadeiramente que tinham significado e que o filho de Deus iria se manifestar como o sumo sacerdote perfeito oferecendo um sacrifício único e perfeito mas vamos lá aqui no primeiro tópico nós já entendemos que a origem do sacrifício nós já entendemos que o holocausto o holocausto ele era muito importante e foi o primeiro sacrifício que foi realizado foi o holocausto nós também aprendemos aqui no primeiro tópico que isso iniciou lá com Adão e depois com seus filhos e se estendeu até o o templo de Zorobabel que mais tarde foi reformado por Herodes e que foi destruído em cerca de 70 depois de Cristo para que se cumprisse as profecias que Jesus tinha tinha profetizado acerca do tempo não ficará pedra sobre pedra então se cumpriu e cessou o sacrifício baseado em profecias que também tinha lá no livro do profeta Daniel mas no capítulo no segundo tópico tem como tema o holocausto na história de Israel o primeiro o primeiro subtópico vai falar dos sacrifícios pelos patriarcas que foi o que nós já falamos o segundo subtópico do segundo tópico diz no período mosaico que foi após a saída dos filhos de Israel do Egito o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino a fim de evitar impurezas e práticas pagãs conforme eu acabei de explicar para vocês Deus ele pela sua onisciência e pela sua presciência é um atributo de Deus de saber antecipadamente o que vai acontecer Deus ele já via que eles iriam profanar eles iriam banalizar eles iriam trazer práticas pagãs iriam com isso trazer sobre si condenação então Deus agora através de Moisés dá um sistema completo de como tinha que ser feito o sacrifício para o Senhor esse sacrifício que eles faziam esse sacrifício que eles faziam não não perdoava o pecado só que existia algo algo profundo por trás dessas ofertas no holocausto quando os israelitas eles levavam um cordeiro um animal para oferecer ao Senhor no livro de Levítico no capítulo de número 1 Levítico capítulo 1 o versículo 4 diz de pôr a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para sua expiação para sua expiação ou seja para sua reconciliação em outras palavras quando ele colocava a mão sobre a cabeça daquela oferta daquele animal ele estava dizendo o seguinte sacrifico isso em meu lugar então ele estava dizendo sacrifico isso em meu lugar sacrifico este cordeiro sacrifico este bode pelos meus erros pelos meus pecados em meu lugar dessa forma o seu pecado era encoberto não era perdoado não era apagado era encoberto porque aquele sangue daquele animal não tinha poder para perdoar pecado mais à frente terceiro subtópico do segundo tópico no período nacional após a conquista de israel os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao senhor por vários motivos ou seja quando eles ganhavam a batalha e quando eles retornavam eles ofereciam holocaustos sacrifícios ao senhor quando davi está trazendo a arca para israel a cada sete passos que os sacerdotes davam ele sacrificava oferecia sacrifício holocausto ao senhor aquilo não foi algo também que deus pediu que deus exigiu aquilo ali foi davi que fez por conta própria ele estava alegre ele estava muito feliz e ele começou agora a cada sete passos que o sacerdote dava ele sacrificava animais ao senhor não era que deus estava pedindo não era que deus estava se agradando daquilo mas foi algo que davi resolveu fazer voluntariamente em forma de gratidão a deus mas o ponto chave sobre holocausto sobre oferta que nós podemos tirar é deus ele não está tão preocupado com oferta quanto ele está preocupado com o ofertante muitas pessoas hoje eu vou trazer para o lado dos dízimos de oferta muitas pessoas hoje muitos líderes hoje se preocupa mais com a oferta do que com o ofertante e pregam muito sobre malaquias 310 mas esquece qual é a mensagem profunda por trás de malaquias 310 eles exigem muito o dízimos e as ofertas e acaba rejeitando e menosprezando o ofertante mas olha só o que é que deus ele diz aqui na sua palavra no livro de malaquias 310 trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim diz o senhor dos exércitos finalizarei aqui trazei todos os dízimos aqui está dizendo bem claro trazei não está dizendo enviar não mande o seu dízimo a sua oferta não porque trazei porque deus ele queria se relacionar não era com a oferta mas sim com o ofertante então para deus o que tem mais valor não é a oferta a oferta faz parte da gratidão do homem ao senhor mas a preocupação de deus nunca foi com a oferta com os tipos de oferta com os valores da oferta a preocupação de deus sempre foi com o ofertante com o coração do ofertante moisés me prove que deus ele nunca se preocupou com a oferta quando nós vamos ver aqueles ricos que estavam ofertando lançando seu dinheiro dentro daquela arca do tesouro e chega aquela mulher viúva com apenas duas moedas e lança dentro daquela caixa do tesouro e jesus pergunta quem ofertou mais e jesus diz quem ofertou mais foi aquela viúva porque ela deu tudo que tinha ou seja aquela pobre viúva ela estava ofertando de coração ela estava ofertando o seu melhor então deus ele nunca se preocupou com valor ou a qualidade da oferta mas deus sempre se preocupou e continua nos dias de hoje na dispensação da graça se preocupando mais com o coração do ofertante do que com o valor ou o montante da oferta ou o montante daquilo que ele vai oferecer lá no templo nas mãos do pastor do é no gasofilaço isso pra deus não tem tanta importância porque se deus ele diz lá em salmo 50 no versículo 8 em diante que se ele quisesse animar que ele não ia tirar animal do curral do povo porque todos os animais pertencem a ele foi ele que criou a bíblia diz que deus ele é dono do ouro e da prata então deus ele se preocupa mais com o coração voluntário e amoroso do ofertante do que com a qualidade da oferta mas assim porque deus ele exigia que a oferta tinha que ser perfeita justamente porque estava apontando para um sacrifício futuro que tinha que ser perfeito e o ofertante tinha que ser perfeito e a oferta tinha que ser perfeita justamente por isso que deus exigia este padrão porque apontava para o cordeiro de deus imaculado não tinha mancha não tinha pecado perfeito e que iria oferecer a si mesmo uma única vez e por não ter pecado ele teria direito a ressuscitar porque porque no livro de levítico em levítico 18 versículo de número 5 diz portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis os quais fazendo-os o homem viverá por eles eu sou o senhor ou seja em outras palavras deus estava dizendo o homem que nascer e não cometer pecado ele não morrerá mas viverá para sempre terá poder sobre a morte e ainda que morra ele ressuscitará por isso que jesus ele morreu pagou a dívida e ele ressuscitou baseado em levítico 18 versículo 5 o homem veja bem portanto os meus estatutos e os meus juízos guardarei os quais fazendo-os o homem viverá por eles viverá por eles ou seja a morte não terá domínio sobre ele por isso que nem a morte nem a corrupção teve poder sobre o corpo de jesus nem a corrupção que podemos dizer aqueles bichos que comem a carne quando passa de com 24 horas o corpo começa a inchar com 48 horas o corpo já está em um estado de decomposição putrefação os bichos estão comendo aquilo é a corrupção aquilo não tocou o corpo de jesus por causa de levítico 18 versículo 5 ele não tinha pecado ele guardava os estatutos do senhor nunca cometeu pecado por isso ele teve poder e domínio sobre a morte então fica aqui no segundo tópico esse aprendizado o prazer de deus é com o ofertante a oferta é apenas algo que o ofertante ele vem trazer em forma de gratidão para deus mas o que deus requer mesmo é o ofertante em sua presença e quando chegamos no terceiro tópico jesus cristo o holocausto perfeito nós vamos entender o porquê dele ser o o holocausto perfeito porque ele não tinha pecado e agora nós vamos para algumas referências aqui na bíblia no livro de 2 corintios capítulo 5 versículo 19 diz o seguinte isto é deus estava em cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação então o holocausto perfeito jesus cristo o holocausto perfeito porque ele veio para trazer a conciliação a reconciliação do homem para com deus também ainda vamos ver lá no livro de primeiro timóteo capítulo de número 2 versículo 5 que diz porque há um só deus e um só mediador entre deus e os homens jesus cristo o homem então ele o mediador entre deus e os homens ele veio para unir aquilo que estava separado porque o pecado faz separação entre o homem e deus deus e o homem havia aquele véu da separação e quando o cordeiro ele é sacrificado o que foi que aconteceu o véu o véu do templo rasgou-se de alta a baixa então rompeu-se a parede da separação e agora houve a reconciliação mas um ponto importante que você tem que levar para a sua sala para a sua classe é o seguinte quando o sacerdote quando o sumo sacerdote ele ia oferecer o sacrifício pelo perdão de toda a nação israelita ele entrava no lugar santíssimo e ele espagia ou seja derramava sangue sobre o propiciatório o propiciatório é a tampa da arca aonde tinha em cima os dois querubins que representava o juízo de deus quando eles derramavam o sangue ali deus ele vinha e se aproximava do homem para que aquela expiação ela fosse realizada e agora com jesus no calvário na cruz crucificado derramando o seu sangue ele estava levando a humanidade a se aproximar de deus a reconciliar se com o senhor então na antiga aliança era quando o sangue era derramado em cima do propiciatório estava levando os homens a presença do senhor agora essa conciliação ela estava lá na cruz do calvário ainda no livro de pedro primeiro pedro capítulo um versículo dezenove vai dizer o seguinte mas com o precioso sangue de cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos tempos por amor de voz então fica muito bem claro que um cordeiro imaculado um sangue perfeito ou seja sangue de um justo segundo corintios capítulo de número 5 versículo 21 vai dizer o seguinte aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de deus então fica muito bem claro porque jesus cristo foi o holocausto perfeito não tinha pecado não tinha culpa não tinha mancha era um justo e efésio capítulo de número 1 versículo 7 diz em quem temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça que ofensa as ofensas do pecado que tinha feito separação entre o homem e deus o homem tinha ofendido a deus com os seus pecados os seus pecados chegavam como uma ofensa como uma abominação às narinas do senhor por isso que através de cristo nós fomos reconciliados com o senhor e hebreus capítulo 10 hebreus capítulo 10 para finalizarmos esta aula do versículo 5 ao 11 diz o seguinte pelo que entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quisesse mas corpo me preparaste holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram então disse eis a que veio no princípio do livro está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade como acima de sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisessem nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei então disse eis a que venho para fazer ó Deus a tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez oblação era aquele ritual onde era derramado sobre o altar em algumas vezes era derramado o vinho às vezes era misturado com água e com mel outras vezes era o vinagre era derramado sobre o altar para fazer uma oblação e agora Jesus derrama sobre o altar o altar é a cruz o vinho simboliza o sangue de Cristo sendo derramado no altar para que essa oferta fosse queimada e chegasse como um cheiro suave às narinas de Deus essa foi este foi o único holocausto que chegou verdadeiramente como um cheiro suave agradável às narinas do todo poderoso porque porque era o único cordeiro que até então tinha sido oferecido e que verdadeiramente era sem pecado era sem culpa sem mancha mas quando eu disse que alguns homens já sabia que esses sacrifícios apontavam para Cristo é porque no livro de Isaías tem muitas outras passagens mas o tempo não nos permite Isaías de número 53 diz o seguinte versículo 7 ele foi oprimido mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante seus tosquiadores ele não abriu a boca leia os versículos anteriores comece a ler do versículo primeiro até o versículo 7 que você vai entender que está apontando para Jesus o cordeiro mas olha só o que o que ainda diz no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 15 porque não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado Hebreus capítulo 7 versículo 26 porque nos convinha tal sumo sacerdote santo inocente imaculado separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus este é o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo agora olha o que o apóstolo João em sua visão em apocalipse no capítulo 5 ele diz versículo 4 e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chore não chore eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desataram seus sete selos e olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete espíritos de Deus enviado a toda a terra esse é o cordeiro imaculado conforme Hebreus ele deixa muito bem claro o cordeiro santo inocente imaculado separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus esse é o cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados o cordeiro veja bem o sumo sacerdote era a própria oferta Jesus sumo sacerdote de uma linhagem superior a linhagem de Arão porque ele veio sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque não precisou oferecer vários sacrifícios conforme a antiga aliança eram sacrifícios contínuos e ineficazes no entanto esse sumo sacerdote era a própria oferta o ofertante era a própria oferta o sumo sacerdote Jesus ele era a própria oferta o cordeiro imaculado santo sem pecado que foi sacrificado para perdão de toda a humanidade por isso que aqui no terceiro tópico Jesus Cristo é considerado o holocausto perfeito porque ele nunca cometeu pecado ele era santo justo e por isso ofereceu um único sacrifício e foi suficiente para pagar a dívida porque tinha que ser oferecido sangue de um inocente sangue de alguém que não tivesse nenhum pecado o sangue de Abel que até então era o sangue mais justo que clamava também não era suficiente para pagar essa dívida mas o sangue de Jesus superior ao sangue de Abel que era o justo o sangue de Jesus foi o único capaz de pagar a dívida e trazer a remissão para todos os nossos pecados eu espero que você tenha gostado dessa lição se não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal deixe o seu joinha deixe o seu comentário dizendo o que você achou dessa lição e que Deus em Cristo abençoe a tua vida e nos vemos no próximo vídeo próxima semana um forte abraço e fica na paz do Senhor Jesus e fica na paz Obrigado.